Olá, o vídeo original foi removido pelo YouTube, então eu tive que re-uploadar o vídeo em outro website. Por favor, seguirem o link na descrição. Que a diabetes causa, como cegueiras, amputações, falência renal e ataque cardíaco. As informações sobre diabetes que eu estou prestes a revelar neste rápido vídeo, mudará completamente a sua vida a partir de hoje. Sim, eu sei que serão revelações polêmicas, mas é meu dever como médico revelar essas informações neste vídeo. Assista até o final, pois eu não sei até quando esse vídeo ficará no ar. Antes de continuar, deixa eu rapidamente me apresentar. Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, pesquisador, autor de um livro digital best-seller e ao longo dos anos eu tenho ajudado milhares de pessoas no Brasil e no mundo a alcançarem uma saúde equilibrada, ganharem mais energia e disposição e também sou o diretor do INEODOC, que é o Instituto Nacional de Estudos da Obesidade e Doenças Crônicas. E neste vídeo eu vou revelar para você como controlar e reverter o pré-diabetes ou diabetes tipo 2 em 30 dias ou menos, naturalmente, sem efeitos colaterais. Sim, isso mesmo que você ouviu. Controlar ou reverter o diabetes tipo 2 ou pré-diabetes em 30 dias ou menos. E caso você tenha diabetes tipo 1, como reduzir em até 83% a quantidade de remédios que você consome todos os dias. Tudo comprovado cientificamente através de um método muito simples e de rápida aplicação. Obrigado. 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 Obrigado.